Mas tem uma outra informação que também está sendo discutida nessas reuniões entre os banqueiros centrais, os ministros da economia, no que diz respeito ao Brasil, que é a indicação de Dilma Rousseff, da ex-presidente, para o banco dos BRICS. E aí fontes do Palácio do Planalto dizem que a ex-presidente deve acompanhar o presidente Lula na viagem que ele vai fazer à China no fim de março. E o objetivo da viagem, com o acompanhamento de Dilma, é justamente para sacramentar a Dilma Rousseff na presidência do banco dos BRICS. Ela que foi uma das fundadoras do banco dos BRICS, foi indicada já pelo ex-presidente Lula, já vários membros disseram que devem dar o aval para a Dilma ser a nova presidente do banco dos BRICS, que até o momento é presidido por Marcos Troirro, que foi uma indicação, era muito aliado de Bolsonaro e que até vinha sendo criticado por sua atuação tímida à frente do banco dos BRICS, que reúne Brasil, África do Sul, China e Índia. E então tem essa viagem que vai acontecer aí com o Lula e Dilma deve acompanhá-lo para que seja sacramentado. Então, a sua presidência à frente do banco dos BRICS. E aí, num encontro que houve agora há pouco, bilateral, entre Sérgio Massa, que é ministro da economia da Argentina, e Fernando Haddad, ministro da economia do Brasil, Sérgio Massa elogiou a indicação de Dilma à presidência dos BRICS. E daqui a pouco também Haddad vai se encontrar com o ministro da economia da África do Sul. E, mais uma vez, esse tema deve ser abordado, já que a África do Sul faz parte, então, dos BRICS, desse grupo de países emergentes. E o banco dos BRICS deve trazer aí, talvez, mais financiamentos ou uma revisão dos aportes que são feitos a esses países. Então, esse é um dos destaques também que está sendo bastante comentado lá nessas reuniões que Haddad está tendo, tanto nesses encontros bilaterais quanto nesses encontros que acontecem com outros ministros. Valeu, Priscila. Priscila Asbeck, ao vivo, direto lá de Paris. Rafael, a Dilma aí para a presidência dos BRICS é uma solução política, longe de ser uma solução econômica. Quem manda nos BRICS, no banco dos BRICS, é a China. O Brasil tem uma posição paralela nisso. Talvez a mudança da postura da política externa brasileira consiga mudar ali alguma influência. Mas é bom a gente dizer assim, olha, não vamos criar muita expectativa porque não deve vir nada daí. É uma acomodação política e é assim que a gente vai tratar, pelo menos, no curto prazo.